Hoje estava com o comparsa que também foi detido. A dupla estava armada e na porta de um banco. Os militares estavam de folga. Mesmo assim, podem ter evitado um assalto. Eles prenderam Jonathan Oliveira Gomes, que estaria com este revólver calibre 32, e Tiago Mendes Bastos. Os dois estavam nesta moto. A prisão foi próximo a um banco na avenida Anhanguera. O garoto ficou em atitude suspeita porque ele encolheu a coluna e tirou a mão por dentro da calça, simulando ele com arma de fogo. Já de imediato, o meu parceiro aqui falou assim, pode enquadrar que eles estão armados. No mesmo, eu saquei a pistola e enquadrei os dois. Segundo os policiais, Tiago já tem passagens por roubo de carro e formação de quadrilha. Ele ainda teria revelado que repassava veículos roubados para André Dyer. Preso no mês passado por comandar um roubo a policiais militares em Goiânia. Mesmo caiu aí, quando roubou uma Hilux, um Corolla, um Celta, mais ou menos uns cinco veículos aí. E eu perguntei quem era o receptador dele, ele afirmou que passava para o Dyer, né? Com a ajuda de outros bandidos, André Dyer teria levado armas e um carro que estavam com os PMs. Ele responde por roubo, receptação de veículo e homicídio. Ele está preso no Rio de Janeiro. Já Tiago e Jonathan foram levados para o primeiro distrito policial e vão responder por transporte ilegal de arma. Eles tentaram explicar que estavam levando a arma de fogo de um amigo para outro amigo. Só que não deram o nome dos amigos, não sabem onde que esses amigos moram. Quer dizer, foi uma situação bem suspeita. Obrigado.